Fala aí galera, agora é a terceira parte Nós estamos aqui, olha lá, nós temos a carpina Olha o tanto aqui, veio pra carpir Olha, tem mais que esse matagal aqui, ó Depois nós quatro que nós vamos pegar aqui, ó Nós vamos entrar nesse terreno aqui, nós vamos ter que carpir tudo É frente do governo aqui, ó, que nós temos que fazer, ó lá Ó o matagal, tá lá no fundo, ó Nós temos que arrancar tudo esse mato, nós quatro Vai nas beiradinhas e depois vai entrar aqui, ó Vai ter que levar tudo limpinho É assim, é... Nós vai vir no reto, aí tem terreno, aí carpir tudo o terreno e vai seguir no reto É tipo o bracinho, né, os terrenos Aí tem que fazer tudo, ó Aí depois que nós subir até lá em cima, nós vai pegar aquele lado de baixo E aí vai ter carpir tudo ali por dentro, ali, ó Limpar tudo aqueles lodos do rio Aí, 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 aí Né, amor? Tá Você... Essas quatro horinhas que você trabalha do governo aí, é a mesma coisa que você tá trabalhando o dia inteiro Trabalha pra caralho, né? Os bracinhos, os terrenos cheios de mato, ó Né, amor? Tá Ó a coragem do cara Aí, galera, aí, ó Aí, galera, né? Ele tá com uma coragem hoje do... Ele tá beudinho trabalhando hoje, ó Ela tá beudinho... A ideia do cara É, ó Você tá beudinho trabalhando Ó, você daí trouxe até uma mochila pra levar a pinga, né? Não vou no bolso Ô, e aí, ô, Almir? Só o jacaré que não veio hoje, né? Nós ia perguntar pra ele quanto tava o picolé E aí, Almir? Você conhece o jacaré? Quando ele vinha amanhã, aí você pergunta pra ele quanto tava o picolé Parece que ele falou que três por... Eu falei pra ele se três é R$1,50 a cada um, né? É, três é R$1,50 a cada um Se ele faz os três por R$4,50 Ele falou que não dá Que é muito... Que não dá Por quê? Que sai o mesmo preço? Ele falou que não Eu falei... Eu falei, quanto que é o picolé? Ele falou, é R$1,50 Eu falo, faz R$3 por R$4,50 Ele falou, não, tá louco, mano? Tá louco? Tá tirando? É meu preço, mano Nada a ver, mano Olha o cara E aí, galera Então é terceira parla Então aí, daqui a pouco Volto com mais um outro vídeo Ô, Almir Só não esquece de falar amanhã com o jacaré Beleza?